Veja nesta edição, lojistas fazem balanço das vendas de final de ano. 2013 registrou alta no preço de combustíveis. Conheça a experiência de uma jovem que encontrou a diversão nos livros. CEMOB abre edital de licitação para instalação de radares em Belém. Um bate-papo de choro com o grupo Ré Menor. E uma entrevista sobre reeducação alimentar. Hoje é sexta-feira, 13 de janeiro de 2014 e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. As vendas em shoppings de todo o país cresceram 5% durante o final de ano. Mas a expectativa dos donos de loja era maior. Segundo a Associação Brasileira de Logistas, o mês de dezembro de 2013 registrou o pior número de vendas em 5 anos. A expectativa era de que o crescimento nas vendas fosse de pelo menos 10%. Segundo a Associação, a pesquisa analisa o aumento no número de lojas e shoppings. Em 2013, 16 mil lojas foram abertas em 38 shoppings do Brasil. E nos shoppings já existentes, 30% tiveram algum tipo de expansão. Para o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas e diretor do Serviço de Proteção ao Crédito, em Belém, o baixo crescimento no número de vendas está relacionado principalmente ao endividamento da população. Essas famílias ainda não estão inadimplentes. Entretanto, elas estão com a capacidade de pagamento praticamente esgotada. Fruto, muitas das vezes, de falta de controle orçamentário, de falta de planejamento orçamentário. E, muitas das vezes, também por excesso de oferta de crédito, que acaba seduzindo essas pessoas que, por uma falta de planejamento orçamentário, elas acabam sendo iludidas com aquela ideia de que 20 reais, 30 reais de prestação cabem no orçamento. Só que você tem que considerar que 3, 4 parcelas de 20, 30 reais vão dar uma parcela de valor substancial. Com o custo de vida que aumenta a cada ano, fazer planejamento econômico é uma alternativa. Se as famílias entendessem a importância desse pequeno instrumento de planejamento financeiro, muitos problemas, sem sombra de dúvidas, reduziriam e evitariam que diversas pessoas, por puro descontrole de orçamento, acabassem parando nas listas de inadimplentes. No Acre, as vendas também não foram as esperadas durante as festas de fim de ano. Para garantir a saída dos produtos que ficaram nas prateleiras, os comerciantes apostam nas famosas liquidações realizadas no começo do ano. Saldão, queima de estoque e preços abaixo do normal podem ser encontrados no comércio de Rio Branco. Em Belém, as grandes promoções no mês de janeiro garantem descontos de até 60%. As lojas do centro comercial entraram ontem em liquidação. No primeiro dia de queima de estoque, as lojas ficaram lotadas. E ainda sobre economia, um balanço do Diese Pará mostrou que o preço dos combustíveis ficaram mais caros em 2013. O resultado é baseado em pesquisas realizadas em 80% dos postos de Belém. Foram dois reajustes oficiais no preço da gasolina comercializada em postos da capital em 2013. O primeiro no mês de janeiro de 6,6% e o segundo no dia 30 de novembro de 4%. O preço médio do litro da gasolina comercializada no mês de dezembro foi de R$ 2,90. O etanol, com reajuste acumulado de cerca de 8%, foi comercializado em média a R$ 2,51. Em relação ao Diesel, foram três reajustes oficiais. O primeiro no mês de janeiro de 5,4%. O segundo ocorreu no mês de março de 5% e o terceiro em novembro de 8%. O preço médio do litro do Diesel foi de R$ 2,62. Agora uma informação de emprego. Estão abertas até segunda-feira, dia 6, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cametá, no nordeste do Pará. São ofertadas 700 vagas no nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser feitas no site www.fadesp.org.br. E a Universidade do Estado do Pará disponibiliza vagas de intercâmbio em programas de doutorado e pós-doutorado. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. As duas novas possibilidades de estudos estão disponíveis nos projetos I-Brasil e Bemundos, que integram instituições brasileiras e também europeias, oferecendo intercâmbio a estudantes brasileiros na Europa e europeus aqui no Brasil. A primeira fase de candidatura para o I-Brasil vai até o dia 16 de fevereiro. E para o Bemundos, até o dia 15 de fevereiro. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E a Universidade Federal do Amazonas também está com inscrições abertas para seis programas de pós-graduação. Há vagas para os níveis que vão de mestrado ao pós-doutorado. As oportunidades incluem áreas como matemática, comunicação e ciências florestais. O edital com a lista completa dos programas pode ser encontrada no site www.ufan.edu.br. Início do ano é tempo de fazer promessas e uma das principais delas é tentar mudar a rotina de vida para hábitos mais saudáveis. Na nossa entrevista ao vivo de hoje, vamos conhecer alternativas para reeducar a alimentação e adquirir hábitos mais saudáveis. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o nutricionista Eduardo Cordeiro. Patrícia. Larissa, é isso mesmo. A gente vai falar sobre uma das principais preocupações agora na atualidade, que é a saúde, não é isso, doutor Eduardo? Qual é o primeiro passo para quem deseja fazer essa tal reeducação alimentar? Ter força de vontade e procurar um profissional especializado para ter a devida orientação, para não fazer tudo da cabeça ou buscar dietas da moda e fazer a sua orientação de acordo com o seu biotipo, fazer a dieta individual. Para cada pessoa tem um tipo de dieta específica? Sim, nós levamos em consideração vários fatores, como a idade, o tipo de atividade, o biotipo de cada um é levado em consideração para que essa pessoa tenha uma dieta mais saudável, para que ela tenha resultado na sua dieta. De repente, uma dieta que é boa para mim pode não ser boa para você ou para um terceiro, entendeu? Na verdade, a dieta é individualizada. Agora, quando a gente fala em dieta, em reeducação alimentar, a gente fala de mudança de hábitos alimentares, não necessariamente significa comer menos, diminuir a quantidade de comida, não necessariamente para emagrecer, mas numa questão de saúde mesmo. Você poderia explicar o que deve ser entendido como uma dieta? Sim, existem tipos de dieta para cada situação de saúde do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo saudável que quer apenas manter aquela condição física, ele faz uma dieta calculada para aquele perfil, entendeu? Para o que ele quer. Se ele quer perder peso, é uma dieta hipocalórica, mas para ele é uma dieta individualizada. Se ele quer ganhar massa muscular, ele já vai fazer uma dieta também específica. Se ele está bem e só quer manter, aí sim vão ser calculados os nutrientes, as calorias, tá? Para que ele consiga manter a forma física, ingerindo todos os alimentos que são necessários, só que de forma saudável. Certo. Então, ele pode, por exemplo, mesclar. Ele não vai deixar de comer. Ele vai apenas adequar as quantidades ideais para que ele não tenha nenhum tipo de prejuízo futuro. A gente costuma ver agora, principalmente nesses dias, revistas que oferecem propostas de dietas milagrosas, que a pessoa fica a semana inteira ou o mês inteiro à base de um tipo ou dois de alimentação. Quais os riscos de fazer esse tipo de dieta ou de fazer uma dieta sem procurar um profissional? O ser humano é imediatista, então ele busca facilidade em tudo e ele quer com rapidez aquilo que ele demorou anos, muitas vezes, para conseguir. Por exemplo, você não ficou com sobrepeso de ontem para hoje. Você veio anos e anos comendo acima do normal, acima do que você precisa, para conseguir chegar naquele estado que hoje você não quer mais. Você quer voltar a ser magrinho. E as pessoas querem ter uma velocidade de emagrecimento muito rápida, então elas buscam tudo quanto é solução que aparece em revistas, falsas soluções, né? Que aparece em revistas, que aparece em noticiário. Às vezes uma atriz diz que ela usou tal coisa e vai todo mundo usar. Na verdade, ela fez uma cirurgia, ela fez uma redução, ela fez um processo mais complexo, mas para não parecer que foi o processo, ela vai e diz que ela fez uma dieta que só que ela cortou o carboidrato. Aí o povo age a cortar carboidrato para tentar ficar igual a atriz. Qualquer pessoa pode se reeducar na alimentação, doutor? Qualquer pessoa. Basta querer, basta buscar orientação e fazer um procedimento que não interfira no seu estado de saúde. Certo. O que a gente pode entender, então, por deseducação alimentar, digamos assim, ou má educação alimentar, podemos dizer? Excesso de determinados tipos de alimentos? Como é que a gente pode explicar isso? É assim. Na nutrição, nós costumamos dizer que até o que é bom em excesso faz mal. Então, hoje você toma a vitamina C. É bom? É bom. É? Ah, mas se eu tomar em excesso, vai fazer mal para alguma coisa. Vai prejudicar, pode prejudicar um fígado, um rim, né? Ele vai trazer prejuízos. Então, tudo tem que ser feito na medida certa para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Sendo que se ele mudar de atividade, ele tem que modificar a dieta também. Por exemplo, se você malha e eu prescrevo uma dieta para você em atividade física, quando você parar de malhar, você não pode mais seguir aquela dieta. Porque você vai gastar menos energia. E aquilo ali vai te engordar. Você vai ficar uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa desnutrida. Na verdade, a gente chama de desnutrição para a má alimentação. Desde quer dizer má. Então, eu posso comer muito e ser um gordinho, eu vou ser um desnutrido. Se eu comer pouco e vou ser um magrinho, também é um desnutrido. Tá certo. A gente continua conversando, então, no segundo bloco, doutor. Agora, a gente lembra você que está em casa, que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você liga, fala com o pessoal da nossa central de atendimento, você já sabe, e a gente tira as suas dúvidas aqui no ar. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. A Prefeitura de Macapá estendeu até o dia 31 de janeiro o prazo para que contribuintes quitem os débitos tributários por meio do Programa de Recuperação Fiscal, que oferece descontos de até 100% em multas no IPTU, ISS, Alvará de Funcionamento e outros encargos. Desde o início do refis, em novembro de 2013, a Prefeitura arrecadou 2 milhões de um total de 180 em milhões de dívidas tributárias calculadas entre os anos de 2008 e 2012. Os débitos poderão ser quitados na central do contribuinte, localizada na zona sul de Macapá. Reduziu o número de acidentes nas estradas federais do Pará durante as festas de final de ano. O balanço da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado nesta manhã. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. De acordo com dados da operação de fim de ano 2013, houve uma redução no número de feridos e também no número de acidentes nas estradas do estado do Pará. Para falar sobre esses dados, está aqui ao meu lado o inspetor Max Daniel, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, obrigada por conversar conosco. A que se deve essa redução? Uma notícia boa para a gente. É, isso considerando os números absolutos ainda, sem levar em consideração o aumento da frota, tivemos aí uma redução de 19% no número total de acidentes no período e em torno de 21% no número de feridos. Só gostaríamos de comemorar a redução de número de mortes, mas permanecer igual ao do ano passado. E ressaltamos que essas mortes, todos os acidentes envolvendo mortes, tiveram envolvendo motocicletas, que hoje em dia é uma questão a ser bastante combatida, a questão da direção perigosa, usando a motocicleta em todo o Brasil. Trabalha-se muito a educação no trânsito, né? O que se deve ainda a esses números de acidentes e de mortes, principalmente? Bem, acreditamos que o condutor ainda seja muito imprudente, né? Todo condutor, ele conhece as regras básicas de trânsito com relação a não ultrapassar em local proibido, a velocidade de limite no trecho. Na BR-36 tem um trecho, o trecho é bastante bem sinalizado com relação a essa questão, mas ainda tivemos acidentes graves com relação a isso. Tem um agravante, né? Que normalmente acidentes envolvendo motocicletas nunca são ferimentos leves, né? É muito difícil ser ferimentos leves, logo, são ferimentos muito graves. Que dicas dá pra esses motociclistas? Bem, primeiro é a questão, equipamento de segurança, é o capacete, é o único equipamento de segurança hoje da motocicleta. Existem estudos aí pra outros equipamentos serem usados pra diminuir o impacto dos acidentes. É a troca de faixa, se vai fazer uma ultrapassagem devido à facilidade de transitar entre os veículos. Isso também tem causado muitos acidentes. Agora, inspetor, tem a operação final de ano, já encerrou, mas tem a operação rodovida que segue até o carnaval, né? Qual é essa operação? Isso, a operação rodovida é uma operação que envolve quatro ministérios, não só o Ministério da Justiça, onde está a Polícia Rodoviária Federal. Envolve também o Ministério da Saúde, porque hoje em dia os acidentes de trânsito viraram uma questão de saúde pública, né? As UTIs estão lotadas de pessoas com traumas, e muitos são motociclistas, e também envolve o Ministério das Cidades e o Ministério também dos Transportes, porque tem a ver com infraestrutura das vias, com a questão também de sinalização e outras ações que precisam ser aplicadas pra reduzir esse número de acidentes. Ela começou no dia 20 de dezembro de 2013 e vai até o final do carnaval, e um dos focos principais são as situações que são agravantes na questão do acidente de trânsito. Condutores de motocicleta, excesso de velocidade e ultrapassagem em locais proibidos, que está sendo o foco dessa fiscalização, que envolve também os órgãos estaduais e municipais de trânsito. E aí a gente espera com isso ter melhores notícias até o final do carnaval, né? Exato, esperamos que as próximas operações possamos ter um número reduzido de pessoas acidentadas e principalmente de vítimas fatais. Muito obrigada, inspetor, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Amanhã acontecerá uma audiência pública na Escola Parque Amazônia, no bairro Terra Firme, em Belém, para discutir a duplicação da avenida Perimetral. A obra está prevista no trecho que vai da UFPA até a Avenida Almirante Barroso. A duplicação deve atingir 300 mil pessoas. A audiência é organizada pela CEIDURB e é aberta a toda a população. Na era da internet, é comum ver os adolescentes substituírem livros por aparelhos eletrônicos, como tablets, celulares e computadores. Mas nossa equipe encontrou uma jovem que descobriu como é divertido o contato com os livros. No quarto, resquícios da infância presentes em um único lugar, a cadeira. Na estante, os bichinhos de pelúcia deram espaço aos livros. E são eles os motivos dos sorrisos mais largos e também das lágrimas de alegria de pétala. Ter livros em casa é como ter um jardim cheio de flores, é ótimo. A maioria dos meus livros é acreditar nos seus sonhos e lutar para consegui-los. O incentivo à leitura começou bem cedo e, com o passar do tempo, só foi aumentando. Foi com o meu pai me dando muitos gibis quando era criança, desde a terceira série, quarta série. Ele me incentivava dando gibis de presente toda semana. Aí teve uma outra história na escola, na oitava série. Foi, na oitava série foi quando os meus amigos me apresentaram a uma série de livros que eu me apaixonei totalmente. E, com isso, me impulsionou ainda mais a ler. E a minha professora também, que ela me incentivou dando livros didáticos para todas as crianças. Aí eu comecei a ler mais ainda. Desses livros didáticos surge uma paixão em especial. Com certeza. É o meu livro preferido de todos, é Escravizaura. A paixão pelas histórias começou quando Pétala aprendeu a ler. E se intensificou a partir dos estímulos dos pais, dos amigos e também dos professores. No ano passado, ela chegou a ler cerca de 100 livros. Uns dois livros, três livros em dois dias. Em uma semana eu consigo ler cinco livros. É ótimo. Para a mãe da jovem de 16 anos, os hábitos da filha são bons. E a transformaram em uma pessoa tranquila e centrada. É uma menina muito tranquila, principalmente quando ela está com os livros dela. Então, quando ela começa a ler seus livros, ela esquece que existe o mundo, que existem pessoas ao redor dela. Uma menina muito tranquila, muito legal. Os livros dispostos em fileiras são de ficção, mitologia e literatura. E consomem quase todo o tempo de Pétala. O que agrega pontos positivos e também negativos. Os pontos positivos é que, com certeza, eu aumento o meu dicionário intelectual. E me impulsiono a ler ainda mais. Mas o ponto negativo é que eu foco tanto na leitura que, às vezes, eu me esqueço da minha vida real e dos meus estudos, é claro. Para ela esquecer que existe vida lá fora, o que é que ela faz? Ela investe mais nos livros, lê mais nos livros e esquece um pouquinho do colégio. Mas nada que, a gente chegando junto com ela, conversando, mãe, vamos prestar mais atenção aos livros, vamos prestar atenção no seu dever. Ela, tá bom, ela deixa os livros um pouquinho de lá, mas é só um pouquinho. Tanto é que fica ao lado da cama dela. Ela estuda e retorna um pouquinho depois para poder se deleitar, melhor ainda. Mas os livros ensinam muito. E Pétala está disposta a aprender ainda mais. Mas não quer aprender sozinha. Por isso, faz um apelo. Os pais, a família, incentivar os filhos a lerem mais. As escolas, o governo, sempre incentivando as crianças, porque é maravilhoso. Você sempre ler alguma coisa, é muito bom. E você acompanha ainda nesta edição. CEMOB abre edital de licitação para instalação de radares em Belém. Um bate-papo com o grupo de choro Ré Menor. E voltaremos a falar sobre reeducação alimentar. O Nazaré Notícias vai para um breve apoio cultural e volta já. Não saia daí. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém abre hoje um edital de licitação para novos radares para a capital. A intenção é diminuir as infrações responsáveis por acidentes graves em Belém e melhorar a circulação no trânsito. A CEMOB mapeou os pontos críticos onde os radares deverão ser instalados. Eles vão monitorar 115 faixas de trânsito neste ano e mais 89 no ano que vem. A intenção é que esses equipamentos promovam segurança no trânsito, especialmente aos pedestres, já que das 172 mortes contabilizadas em 2013, grande parte é composta por vítimas de atropelamento. Os radares vão funcionar com base nas leis e regimentos do Código de Trânsito Brasileiro, Denatran e Contran. As vias que registraram o maior número de acidentes vão receber maior número de radares. O ranking é liderado pela Avenida Augusto Montenegro e principais cruzamentos, seguidos pelas vias no bairro da Cabanagem e áreas próximas do Complexo do Entroncamento. Além desses pontos, estão previstos os radares na Avenida Almirante Barroso, João Paulo II, Governador José Malcher, João Diogo, Marechal Hermes, 16 de novembro, Travessa Dom Pedro I, José Bonifácio, Barão de Garapé Miri, Doutor Freitas, Pedro Álvares Cabral, Perimetral, Augusto Montenegro, Rua Manuel Barata, São Roque, Arthur Bernardes, Avenida Independência, Magalhães Barata e Gentil Bittencourt. A Fundação Emopa começa hoje na Avenida Presidente Vargas, em Belém, uma campanha de coleta de sangue. A meta é arrecadar 100 bolsas de sangue por dia. O estoque de sangue do Emocentro atende mais de 200 hospitais no Pará. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Nós estamos em um ponto de coleta aqui na Avenida Presidente Vargas e para falar sobre essas coletas e também sobre a importância das doações de sangue, está aqui ao meu lado a Cláudia Oliveira, que é assistente social. Cláudia, obrigada por conversar conosco. Quantas pessoas são guardadas para essas doações nesse posto itinerante? A nossa meta hoje é coletar 80 bolsas de sangue. Mas acontece também amanhã e em outros dias da semana que vem essas coletas de sangue. A Fundação Emopa resolveu usar essa estratégia para descentralizar as coletas. Então estaremos aqui hoje na Presidente Vargas, amanhã também. Dia 7 estaremos em Quaraci e dia 11 na Igreja de Santo Agostinho em Canudos. Qual a importância dessas doações de sangue, Cláudia? A doação de sangue é fundamental para os pacientes que estão nesse momento nos hospitais, dependendo dessa doação. São pacientes com anemias, com câncer, diversos tipos de doenças, acidentes de trânsito. Então precisamos muito da colaboração de toda a sociedade. Quem é que pode doar sangue? Para doar sangue tem que estar bem de saúde, alimentado, com documento de identificação e peso a partir de 50 quilos. Lembrando que pode doar dos 16 aos 67 anos. Sim, os adolescentes de 16 e 17 anos precisam ainda da autorização dos pais e a doação de sangue pode ser feita até 67. Cláudia, obrigada por conversar conosco. Fica então o convite a vir até aqui no posto da Avenida Presidente Vargas ou então lá no Hemocentro do Estado do Pará. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Os moradores do bairro Jardim Santarém e Santarém, no oeste do Pará, estão preocupados com a chegada do período chuvoso. As ruas têm acesso difícil durante o verão e, quando chovem, ficam intrafegáveis por causa dos alagamentos. A situação mais crítica é na rua Girassol, onde, segundo os moradores, o mato tomou conta de quase toda a via e o lixo jogado pela população dificulta ainda mais o acesso. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que os serviços de saneamento em Santarém estão sendo feitos de forma parcial. E acompanhe agora a previsão do tempo para este final de semana. Em Belém, o tempo fica nublado com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 26 graus. No Estreito, no Maranhão, o tempo fica nublado com pancadas de chuva pela tarde. A mínima é de 24 e a máxima é de 29 graus. Em Santana, no Amapá, o céu terá poucas nuvens. A mínima é de 24 e a máxima chega a 29 graus. E falando em chuvas em Porto Velho, a Associação Amigos da Leitura está recebendo doações para ajudar as vítimas de enchentes ocorridas no sul e no sudeste do país. Além de prestar socorro a 55 famílias rondonienses de Jiparaná. No município, a enchente do Igarapé, 2 de abril, causou transtornos à população e as famílias desabrigadas foram encaminhadas para uma escola da cidade. Alimentos, água e roupas podem ser doados até o dia 10 de janeiro na sede da Associação, que fica no bairro Vila Tupi. Agora vamos voltar com as dicas de alimentação saudável. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o nutricionista Eduardo Cordeiro. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. A gente volta agradecendo aos telespectadores aqui que participam do Nazaré Notícias. E lembra que para participar você liga para o 4006-9211. A gente começa esse bloco respondendo algumas perguntas de alguns telespectadores. A Cláudia Soares, por exemplo, do bairro do Curiol, Tinga, ela quer saber quais os alimentos que têm colesterol ruim. É possível dizer isso? É assim. O colesterol, ele é um tipo de gordura de origem animal. Então, todo alimento de origem animal, ele tem colesterol. Colesterol, carnes vermelhas, frango em si, a pele do frango é um veneno, ela faz muito mal. As carnes mais gordas vão ter mais colesterol. As carnes mais magras vão ter menos colesterol, mas vai ter o colesterol. Ela não vai deixar de ter porque ela é magra. Ela tem em menor quantidade. A Sandra Veiga, do bairro da Cidade Velha, ela pergunta o que são dietas desintoxicantes, detox, como se costuma dizer. São alimentos, geralmente de origem natural. Não adianta fazer dieta detox com alimentos industrializados, alimentos que você já pega depois de um processo. São alimentos que podem ser misturas de frutas e legumes. Por exemplo, eu posso pegar a couve, a cenoura, misturar com laranja, beterraba. Então, já vou fazer uma dieta que vai ajudar numa limpeza sanguínea, num melhoramento da pele da pessoa, melhoramento do funcionamento do organismo. Vai ajudar o rim a trabalhar, ajudar o fígado, que são órgãos que participam da desintoxicação do organismo. Certo. A Sandra Bastos, da Cidade Nova 4, quer saber em que momento ela deve procurar um nutricionista e um nutrólogo. Em que situações ela deve procurar um dos dois profissionais? É assim, se ela quer, se ela está em casa, nas suas atividades normais e quer ter uma mudança de hábitos alimentares, ela procura um nutricionista, que é um profissional que estudou exatamente para fazer aquele cálculo daquela dieta, do dia a dia, entendeu? Ou hospitalar, o nutrólogo é um médico que, por não ter nada que fale sobre alimentação na sua grade curricular, estudou, fez uma especialização em nutrologia, entendeu? Ele fez mais um ano e ele é muito voltado para questões que a gente chama de oligomérica, ou seja, ele trabalha com dietas menores, entendeu? Que vão geralmente por sonda. Atender a uma determinada doença, a necessidade de uma determinada... É mais voltado para aquelas patologias mais graves. Certo. Um paciente que está com uma alimentação por sonda, um paciente que está com uma alimentação direta na veia, que nós chamamos de nutrição enteral e parenteral, respectivamente. Certo. E são coisas, assim, mais micro, entendeu? São necessidades, digamos assim, mais complexas, que não são as necessidades do dia a dia de uma pessoa. Agora, a Silvia Gomes, do bairro do Coqueiro, ela pergunta, uma pessoa que tem diabetes, que tem diabetes, pode fazer a reeducação alimentar? Deve, né? Ela deve, né? Ela já está com uma patologia, ela precisa de uma ajuda especializada, devido à doença que apareceu e para não piorar o estado. Porque o diabetes, ele tem uns agravantes que vão desde a cegueira ao corte de um membro. A amputação, pode amputar um membro devido à gravidade daquela doença. A prevenção ainda é o melhor caminho. Se tem histórico na família, você já deve começar a trabalhar desde cedo isso. Mesmo sem ter histórico, a própria obesidade pode levar ao diabetes, o sedentarismo, o excesso de bebida alcoólica. Hoje a gente vê, é muito triste você ver a idade com que as pessoas entram na bebida alcoólica, que entram na noite, já começam a frequentar à noite. Isso leva a uma péssima qualidade de vida, entendeu? E consequentemente ao aparecimento de patologias bem mais cedo. Agora, no caso dos diabéticos, por exemplo, a gente sempre costuma dizer que não pode comer açúcar. Mas aí a gente esquece de observar que existem alguns alimentos que geram a produção dessa substância no organismo. Então, não necessariamente a açúcar propriamente dito, mas existem outros alimentos que devem ser evitados pelos diabéticos. É, na verdade é a glicose que deve ser evitada e, por exemplo, os adoçantes são feitos de açúcar, só que são açúcares sintéticos, feitos justamente para melhorar o sabor desses alimentos, para que eles se tornem mais aceitos pela população que tem diabetes. Então, existem pessoas que já fazem uso de medicamentos e que no momento de pico desse medicamento, de atuação desse medicamento, as pessoas podem fazer a sua alimentação desde que moderadamente normal, que o medicamento vai encarregar de fazer a absorção da glicose. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. De nada. É um prazer. A você que está em casa, a gente lembra que você pode sempre participar aqui do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas. Você liga para o 4006-9211 e dá a sua sugestão. Larissa, é com você. Obrigada, Patrícia. Uma nova pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostra que durante o final de ano, o brasileiro viaja mais e entre as rotas de maior visitação está o nordeste do país. A nova pesquisa mostra que o brasileiro tem maior intenção de viajar no período de fim de ano por causa das férias do trabalho e as escolares. Os números mostram que 76,2% vão visitar destinos nacionais e que o nordeste deve receber 40,1% dos viajantes. O percentual de pessoas interessadas em visitar destinos nacionais foi recorde anual com 76,2% em relação aos 22% que devem desembarcar em rotas internacionais. As paisagens brasileiras ainda são as mais requisitadas. Os estados do sul aparecem em segundo lugar com 23,3% das preferências, seguidos do sudeste com 23,3%. A pesquisa também mostra que 53,2% dos entrevistados pretendem viajar de avião. O segundo meio de transporte mais utilizado será o automóvel com 35% e o ônibus com 7,8%. Em relação às hospedagens, a maioria prefere ficar em hotéis e pousadas e uma menor parcela prefere ficar na casa de parentes e amigos. Hoje, o segundo maior município do Pará completa 70 anos. Ananindeua fica localizada na região metropolitana de Belém. O município de Ananindeua, com mais de 470 mil habitantes, completa hoje 70 anos de fundação. Povoado originalmente por ribeirinhos, teve seu aumento populacional a partir da Estrada de Ferro de Bragança. Mesmo próximo da capital, o município fica cada ano mais independente de Belém. Hoje, Ananindeua possui uma economia sólida, amparada principalmente no comércio. Como parte das comemorações do aniversário de Ananindeua, estão previstas inaugurações de escolas e unidades de saúde, além de shows e programações culturais. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. O Cine Olímpia exibe neste sábado a animação O Quadro. A animação faz parte da programação do cinema que começou na quinta e vai até o domingo, sempre às 18h30, com entrada franca. A atriz Esther Sassi apresenta neste domingo no projeto Teatro ao Pôr do Sol da Estação das Docas, com a peça O Abanador Mágico do Tengu. A peça é voltada ao público infantil e a participação é gratuita. Com o objetivo de revelar novos talentos e dar a oportunidade para diversos artistas, a 22ª Mostra de Arte Salão Primeiro Espaços continuará funcionando até o dia 10 de janeiro na Galeria do CCB. A entrada é franca. E outra dica para o final de semana é o projeto Chorinho no Parque. A iniciativa está no segundo ano. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Neste domingo tem Chorinho no Parque dos Igarapés. É o projeto Chorinho no Parque. E para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o produtor cultural, o Ira Saida. Muito obrigada por conversar com a gente. Ira, o que é o projeto Chorinho no Parque? O projeto Chorinho no Parque surgiu para fomentar a cena musical, instrumental, especialmente do choro. O Pará tem uma grande tradição desde os anos 40 de formar grandes chorões, mas infelizmente são poucos espaços dedicados a valorizar essa música de tanta importância histórica para a nossa cultura. Então, o projeto busca sempre, em cada edição, trazer dois grupos da cidade. Especificamente nesse domingo agora, a partir de 13 horas, vamos receber dois grupos da Nova Safra, que é o Trio e também o Grupo Ré Menor. A programação começa a partir de 13 horas lá no Parque dos Igarapés. Então, todos estão convidados para vir, curtir o choro e também vai ter a oportunidade de plantar mudas, vamos distribuir mudas. E quem plantar uma mudinha também vai ganhar o acesso gratuito ao Circuito de Arborismo do Parque, que é um esporte ecológico em que a pessoa sobe na Copa das Árvores. E vai ser muito divertido. E esse é o segundo ano do projeto, né? É, é o segundo ano, vai ser a segunda edição do segundo ano e a quinta edição ao todo, né? Nós vamos completar dez diferentes grupos mostrando seus trabalhos, né? Desde grupos antigos, já tradicionais, até grupos novos, né? Então, a gente busca trazer esse intercâmbio dos novos chorões com a tradição dos músicos antigos da cena musical de Choro Paraense, que é muito fértil. É isso aí, está feito o convite, Fira. Muito obrigada por sua participação, pela entrevista. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de poesia. Para homenagear os 105 anos de Antônio Tavernar, poeta paraense, foi montado um grande espetáculo em Belém. Música e teatro narram a vida deste ícone da literatura paraense. O espetáculo é uma grande homenagem e um sonho antigo do poeta Carlos Corrêa. O grande objetivo deste show é celebrar Antônio Tavernar no palco, através da música, do teatro e, claro, da sua palavra. Então, o Suave Serenata é um espetáculo em que a gente parte da poética do Tavernar para mostrar essa poética para a plateia, abraçada à música e às cenas sobre a vida dele e sobre a obra e sobre o drama pessoal que ele viveu, que foi a doença que o vitimou. As vibrantes que vendões de palmeiras dravejantes, as calícias brutais, bruscas no vento, e mais ardentes do que dois amantes, no seu beijo melhor. Um grande espetáculo que homenageia um ícone da cultura paraense, Antônio Tavernar. Para contar essa história, a apresentação trabalha com teatro e música. O Tavernar foi um letrista, foi um poeta, foi um dramaturgo. Ele trabalhou com tudo isso que a gente tenta botar em cena, que é teatro, música e a literatura, que é a literatura dele. O Versivox nasceu de uma conversa minha com o Júnior Cabrali, que era já meu amigo e era diretor musical dos espetáculos teatrais que eu fazia. E uma necessidade que eu sempre tive de retomar um contato que eu tinha com a música. As pessoas acham que o Carlos foi aprender música para fazer isso. Não, eu já estudava música, só tinha pudor de mostrar isso. Ainda tem. A importância é de a gente mostrar que literatura é viva, que literatura sim parte do livro. O livro é a peça fundamental. Tudo que nós fazemos é para motivar o público a se dirigir ao livro, mas a literatura é viva. A literatura nos faz cantar, nos faz criar cenas. Eu fico muito comovido com essa parceria. Em primeiro lugar, porque o Tavernar era devoto de Nossa Senhora de Nazaré. O nome do poeta é Antônio de Nazaré, Frazão Tavernar, porque ele nasceu no Sírio. Então tem um enlace afetivo importante. E essa beleza de sabermos que o nosso trabalho vai ser levado para um público não só do estado do Pará, mas de outros estados e de outras praças do próprio Pará. Então é uma alegria sem fim. Nasci em frente ao mar. Meu primeiro batido misturou-se ao fracor do seu praíba. Tenho a alma no mar. Tenho a vida no mar. E a TV Nazaré reapresenta hoje, às 21 horas, o espetáculo Suave Serenata. Hoje é sexta-feira e o nosso bate-papo musical é para os fãs do Choro. A repórter Carolina Guimarães conversou com o Grupo Ré Menor, que se apresenta neste domingo no Parque dos Igarapés. O Grupo Ré Menor já tem um ano de história e quem vai falar sobre isso com a gente é a Aline Vieira, que está aqui ao meu lado. Aline, obrigada por conversar conosco. Já tem um ano de história esse grupo, né? Sim, sim. A gente é formado do Projeto Choro do Pará. E o Ré Menor é composto por mim, a Aline Vieira no pandeiro, o nosso Simãozinho no Sete Cordas, o Fred na flauta e o nosso querido Leandro, que não pode estar presente no cavaco, e o Joãozinho, que vai estar no Rio de Janeiro, infelizmente não vai poder estar com a gente nesse domingo. Nesse domingo, que acontece lá no Parque dos Igarapés, o projeto Chorinho do Parque. Isso, a gente quer convidar todo mundo para curtir esse projeto, que está dando oportunidade para vários chorões apresentarem seus grupos, apresentarem choros, né? E mostrar que no Pará tem muitos chorões, né? E a nossa categoria já é da terceira geração. Temos a da mão do Bandolim, temos o Gilson, temos o próprio Paulo Moura e a gente está querendo levar um pouco de choro também para a galera. Tem aqui também ao meu lado o Simãozinho. O projeto do Choro do Pará, o projeto, na verdade, do Grupo Ré Menor, é uma coisa que você faz todo ano, pratica, já faz parte da sua rotina. Então, desde 2011 eu comecei na Orquestra Choro do Pará e de lá para cá eu não deixo de jeito maneira, só falta mesmo quando não dá para ir, não tem como. Mas o Grupo Ré Menor nós formamos há um ano, mais ou menos, através de um convite do Adamor do Bandolim para a gente fazer uma participação no show dele. E nós fizemos a participação com o nome do Grupo Ré Menor, em homenagem ao Emílio Meninéia, que também é o coordenador da área de percussão da orquestra. E a partir de março também nós vamos apresentar o nosso repertório novo dos tocadores de Ré Menor junto com a orquestra. E aqui ao meu lado também tem o Fred William, que faz parte do Grupo Fred. Fred, como é tocar com esses férias aí? É sempre bom, né? Na verdade, eu costumo dizer que a gente não sobrevive de música, a gente sobrevive para a música. É uma troca de conhecimentos, por exemplo, há pouco assim, a gente vem, mesmo que você conheça muito pouco, questão de um ano e tal, mas a gente vai trocando, pô, tu sabe tua música? Não, tem essa daqui, a gente vai tocando e assim todo mundo se entende no final da história. Vai continuar tocando em frente esse ano ainda? Sim, sim, sim. Na verdade, eu faço parte de muitos grupos e a agenda é um pouquinho esgotada, um pouquinho lotada, mas a gente sempre arruma um tempo para estar tocando, seja lá qual ritmo for. Muito obrigada, Fred, muito obrigada ao Grupo. E você que gostou do som que eles produziram aqui, basta ir ao Parque dos Igarapés neste domingo. E se você gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o www.fundacionazare.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, 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 tchau.